Olá, bom dia a você que está acompanhando esses 365 dias. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você e ela está escrita no livro de Provérbios, no capítulo 17 e no versículo 22, que diz assim O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Você entende que um coração alegre serve de bom remédio, mas um espírito triste, uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa que perde um ente querido ou perde algo que significa muito para ela, ela vai regredindo cada vez mais. Se essa pessoa não tiver uma atenção especial da família, se não tiver uma atenção especial de alguém, ela vai entrar no estado depressivo e a depressão já é um grande sinal da pessoa já estar com ossos secos simbolicamente. Então a pessoa depressiva, ela não quer mais comer, ela não passeia, ela não tem vida social, não quer falar com os amigos, não quer ver mais ninguém, é uma pessoa que fecha dentro de um mundinho dela e ali para ela está bom a solidão, a ficar sozinha, ficar presa dentro de um quarto, dentro de algum lugar, sem ver ninguém ou simplesmente só dormindo. E daí por diante, o estado depressivo é o secar dos ossos que a Bíblia está falando. Então a pessoa fica reclusa dentro de um local aonde ela se fecha como uma ostra. Nada mais consegue atrazer a felicidade e aí elas ficam à espera de algo que pode atirar dali. Aí tem que ser a família, tem que ser alguém que possa chegar e tirar essa pessoa desse estado de secura emocional, de secura sentimental e aí também está escrito que o coração alegre serve de bom remédio. Há alguns hospitais aqui em São Paulo que têm brincadeiras, que têm brincadeiras com palhaços para fazer as pessoas sorrir, fazer os pacientes sorrir. Hospital das Clínicas e alguns outros têm esse tipo de evento. Porque o sorriso libera hormônios saudáveis para o corpo da pessoa. A pessoa que sorri tem a tendência de ter o corpo mais saudável. Então o que acontece? Um coração alegre serve de bom remédio. Você sabia que o ser humano é o único ser no mundo que tem a capacidade do sorriso? Nenhum outro animal sorri, o cachorro ladra, a galinha cacareja, o gado ele morre, mas nenhum outro animal sorri, somente o ser humano. E às vezes você está se privando desse dom que Deus tem dado a você de sorrir. Você às vezes dá mais lugar ao rancor, ao ódio, à tristeza, à depressão do que o sorriso que é gratuito. O sorriso você não paga nada por ele e a depressão você tem alto custo por ela. Então sorria mais. Talvez você acorda de manhã com o despertar do celular e você já acorda nervoso, você já acorda triste porque o seu celular não te motiva a trabalhar, não te motiva a levantar da cama. Eu te aconselho a você personalizá-lo e colocar para ele despertar com a melhor música que você gosta, com aquela música que te marca. Isso é o primeiro momento em que você já pode acordar feliz, quando você acorda com o despertar de uma música que te traga boas lembranças. O coração alegre serve de bom remédio. Então se você tem um coração alegre, tudo em você vai ser melhor. Você vai sentir melhor em qualquer situação da sua vida no dia de hoje. Qualquer notícia ruim que vier após uma boa acordada, após minutos de felicidade que você acordar de manhã, nenhuma outra notícia pode te abalar tanto. Mas se você já acorda uma pessoa triste, se você já acorda dando lugar à tristeza, à solidão, então qualquer notícia, por menor que ela seja, ela já vai parecer uma tempestade para você, porque você já acordou mal. Então acorda melhor ouvindo a melhor música que você tiver, acorda vendo algo que realmente te faça feliz, porque aí o seu coração vai liberar hormônios alegres e felizes para o teu corpo. E assim você vai ter um dia muito melhor para fazer um exercício, para ir à academia, fazer a sua caminhada. Você vai ter uma disposição muito melhor a partir do momento em que você começar a sorrir, a dar lugar à alegria, a dar lugar à sua oportunidade de viver. Começa a sorrir, porque você é o único ser no mundo que tem o dom do riso, ok? Te vejo aqui amanhã e um abraço a você. Até mais.